Bom dia, pessoal. Aqui é o Tenente Corrêa, Delegado de Serviço Militar da Guarnição de Marabá. Nosso bate-papo de hoje sobre o serviço militar é sobre o procedimento do alistamento militar do transexual. Tem aquela dúvida, será que o transexual pode se alistar? Pode se servir? Vamos falar todas essas dúvidas agora, ok? Primeiramente, vamos entender o que é ser transexual. Transexual, gente, é quando existe uma incompatibilidade entre o sexo biológico, que a pessoa nasceu, e a sua identificação psicológica. A pessoa nasceu homem, só que na sua identificação psicológica ele se sente mulher. E vice-versa, a pessoa nasceu mulher, e na sua identificação psicológica se acha homem, ok? Então, gente, nós vamos estudar esses três casos aqui específicos. Observe o número um aqui, fala o seguinte. O homem apresentando incompatibilidade entre o seu sexo biológico, homem, e a sua identificação psicológica, mulher. Então, ele nasceu homem, só que ele tem uma identificação psicológica, mulher. Independente da realização de cirurgia, ou seja, não necessário realizar a cirurgia, mas com determinação judicial, trânsito e julgada, que não cabe recurso, impondo a retificação do registro civil. Muda lá a identidade dele, ok? Para o sexo feminino. Agora, o que vai acontecer com ele? Olha só, nesta condição, o jovem transexual não será listado por estar enquadrado no artigo 2º do artigo 143 da Constituição Federal de 1988. Gente, ele agora é mulher. O juiz foi lá e determinou a sentença judicial. Ele agora é mulher. E a mulher, ela é isenta do serviço militar. Então, não se alista, ok? Vamos ver o número 2 agora. O número 2 fala o seguinte. Homem apresentando incompatibilidade entre o seu sexo biológico, homem, e a sua identificação psicológica, mulher. Só que, ó, independente da realização de cirurgia, como já falamos, a cirurgia não é necessária. Observe que está em amarelo aqui, que diferencia com o número 1. Aqui embaixo fala sem determinação judicial de trânsito e julgada. Aqui em cima era com determinação do juiz. Aqui embaixo é sem determinação do juiz. Ou seja, impondo a retificação do registro civil para o sexo feminino. Não foi feita essa retificação do registro dele, tá? Ele não entrou com uma ação judicial pedindo a retificação do registro dele. Ele tem, ele é transexual, sim, só que ele não procurou a via judicial para que fosse alterado o registro dele, do sexo masculino para o feminino. Então, nesse caso, como proceder? Aqui, ó, nesta condição, o jovem transexual deverá ser alistado por estar enquadrado no artigo 41 do Regulamento da Lei de Serviço Militar. Então, se por acaso ele é transexual, mas não tem nenhuma sentença judicial impondo a retificação para o sexo feminino, ele ainda tem que ser considerado como o sexo masculino. Ou seja, deverá ser alistado. Vamos ver o número 3 aqui. A mulher apresentando incompatibilidade entre o sexo biológico mulher e a sua identificação psicológica homem. Ou seja, sexo biológico nasceu mulher, mas tem uma identificação psicológica homem. Ok? O que acontece? Independente da realização de cirurgia, bom frisar isso, que nenhum dos três casos requer a realização de cirurgia, com determinação judicial em trânsito julgado, impondo a retificação do registro civil para o sexo masculino. Ou seja, nesse caso, o juiz já bateu o martelo. A partir de agora, o registro civil vai mudar. Não é mais sexo feminino, e sim masculino. E o que acontece nesses casos? Nessa condição, o jovem transexual deverá ser alistado por ser enquadrado no artigo 41 do Regulamento da Lei de Serviço Militar. Ele agora é homem, e todo homem é obrigado a servir ao exército, marinha ou aeronáutica. Então, ele tem que se alistar. Tá ok, galera? Então, tiramos essa dúvida aí sobre os transexuais. Eu espero que tenha ajudado muita gente a sanar essa dúvida. E estamos à disposição dos senhores ali nos comentários. E se gostou desse vídeo, curte, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e fiquem com Deus.